Olha, após a agressão e ameaça, a mulher procura a polícia. Bora! A ocorrência compareceu à unidade policial por volta das 21h54min de ontem, a vítima, mulher de 24 anos, informando que tem um filho menor de idade, acrescentando que tem problemas com o pai da criança, o homem de 31 anos, em razão de pensão e por tal motivo há discussões. Ocorre que na data de ontem, por volta das 19h50min, a autora, mulher de 37 anos, foi até a residência da vítima, localizada no bairro de Lourdes, e lhe ameaçou falando que iria apegar na rua, assim como desferiu um golpe com um capacete na cabeça da vítima. Na ocorrência, não cita a relação da autora com as partes, mas após as agressões e ameaças, a vítima procurou a polícia para registrar os fatos.